Dê uma chance para Deus, Deus vai falar com você, talvez você é uma pessoa que já oportunizou tantas chances para diversas pessoas, talvez você já deu chances para a tua área sentimental, você já deu tantas chances para o teu casamento, você já deu tantas chances para a tua vida profissional, mas Deus me tocou agora para dizer para você, dê uma chance para Deus, dê uma chance para Deus, Deus quer transformar a tua vida, Deus quer curar essa frustração, Deus quer tirar o teu medo, a tua angústia, Deus quer escrever uma nova história para a sua vida, e Ele me trouxe aqui para te dizer, dê uma chance para Deus, a história vai dizer que Pedro teve uma noite de frustração, Pedro teve uma noite triste, uma noite desastrosa, e Ele está à margem do rio, lavando as suas redes, Jesus aparece, eu quero dizer para você, talvez você está vendo esse vídeo agora, e a tua vida está à beira de um grande fracasso, talvez você já está fracassado, talvez você está frustrado, com medo, cheio de medo, de dúvidas, mas Jesus me trouxe aqui para te dizer, Ele quer uma nova chance para entrar na tua vida, Ele quer uma nova chance para entrar na tua casa, Ele quer uma nova chance para mudar a tua história, e essa nova chance só é permitida quando você dá essa chance para Ele, você tem propiciado chances para diversas coisas na tua vida, mas nunca para Jesus, e Ele te pede me dê essa chance, deixa eu entrar no teu barco, deixa eu entrar na tua vida, deixa eu transformar essa noite de frustração, esse tempo de frustração na tua vida, em um tempo de vitória, em um tempo de qualidade, em um tempo de milagres, Jesus apareceu porque queria transformar a vida de Pedro, Jesus está hoje aqui, aparecendo na tua vida, porque Ele quer transformar a tua história, Ele quer transformar esse choro em alegria, esse tempo de dor e infelicidade, esse tempo de frustração em vitória, será que não é hora de você dar uma chance para o Senhor? Será que não basta esse tempo de dor e de lutas na tua vida? Será que não é hora, não é agora, não é já, não é hoje, o tempo de você falar, Senhor eu quero essa chance, Senhor eu te dou essa chance, entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha família, Lucas 18, 27 diz que o que é impossível para os homens, é possível para Deus, ei, eu venho aqui te dizer, que isso que você está declarando, que não tem mais jeito, que essa situação que você tem declarado, que é o fim, que não tem mais saída para a tua área financeira, que não tem mais jeito para o teu casamento, que não tem mais saída para a vida dos teus filhos, pastor não tem mais jeito para a minha vida sentimental, já era, ele já saiu de casa, ele já está com outro, Lucas 18, 27 diz que o que é impossível para os homens, é possível para Deus, Deus está dizendo, é possível sim, tem jeito sim, tem saída sim, o que eu preciso fazer, pastor Cadu, eu vou te dizer, dê uma chance para o Senhor, dê uma chance para Deus transformar a tua vida, dê uma chance para Deus escrever uma nova história, dê uma chance para Deus transformar, essa caminhada de espinhos, é uma caminhada abençoada para ti, dê uma chance para o Senhor, seja abençoado com essa palavra, abra os teus olhos espirituais, abra o teu coração, nesta hora, você que está assistindo essa palavra, você que está me vendo, está ouvindo, Deus está falando contigo, é com você mesmo, Deus quer transformar a tua vida, Deus quer entrar na tua casa, mudar o teu casamento, mudar os teus pensamentos, por isso dê uma chance para o Senhor, hoje mesmo, deixe Deus entrar na tua casa, deixe Deus tocar na tua vida, deixe Ele transformar esse tempo de frustração, em um tempo de milagres, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, dê uma chance para o Senhor, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua família,